A gente não pode aceitar qualquer coisa, porque a gente é estrangeiro, porque a gente é brasileiro, porque eu sou mulher, porque... não, não tem diferença entre eu e um italiano. Tudo bom, Marcela? Que prazer! Então, Marcela, pra quem ainda não te conhece, né? Pode ser que tenha alguém que ainda não te conhece, se apresenta pra gente. Claro, claro. Então, gente, primeira coisa, boa tarde a todos. Eu me chamo Marcela Oliveira, sou mestre de psicologia, especialista no mercado de trabalho italiano. E praticamente desde 2015 que eu suporto, dou todo o suporte e ajuda para brasileiros, mas não só brasileiros, outros estrangeiros e italianos, para encontrar trabalho na Itália. E não é qualquer trabalho, não. Porque a minha bandeira, né, a gente é usada aqui, né? Qualquer trabalho, não. É o trabalho satisfatório, né? É a tua missão, né? Isso mesmo. O nosso propósito, que eu acabei de falar ali na outra live, o nosso propósito de vida, né? Exatamente, exatamente. Então, esse é o meu objetivo, essa é a minha missão. Então, desde 2015, como eu falei, eu criei, pra quem não sabe, eu fiz o meu mestrado aqui na Itália, eu estudei o processo de integração dos brasileiros no mercado de trabalho italiano. Então, vamos dizer assim, que eu tenho a teoria, a prática e eu... Esse é o meu trabalho, né? Essa é a minha especialidade, esse é o meu trabalho. Estou muito feliz em estar aqui, especialmente porque hoje eu sei que tem alguns homens aqui que estão nos acompanhando. A live vai ser pra você também, mas hoje o foco é como é o mercado de trabalho italiano para mulheres, né? Os desafios, mas é claro que a gente vai falar coisas úteis para todos. Então, sejam todos bem-vindos, pra mim é um prazer. Eu queria também, Vanessa, que você se apresentasse, porque eu estou vendo que o pessoal que me acompanha também está entrando. Então, daí seria legal também que as pessoas conhecessem você e conhecessem o seu trabalho. Tá bom. Muito obrigada, então. Eu também sou psicóloga, né? E devido à minha dificuldade, justamente, de me reinserir de tudo que eu sofri no início aqui na Itália, eu acabei de contar a minha história ali agora, estou com isso fresquinho, eu idealizei esse projeto do Café Literário, que é um espaço, uma rede de apoio feminina, um espaço de escuta, de fala, porque, na minha opinião, o que falta muito é justamente esse acolhimento quando a gente está aqui no exterior, abraços, afeto, né? E de poder contar uma com a outra. Eu sempre me incomodei quando eu ouvia falar que a brasileira era assim, que não era unida, isso, aquilo. Então, eu achei que esse espaço que foi criado aí no início de 2017, né? Seria um espaço que, com a nossa união, poderia, e está acontecendo isso, fico muito feliz, nos fortalecer muito. Então, eu também trabalho com propósito de vida, essa ideia do Café Literário surgiu do meu trabalho com mulheres no Brasil, de fazer círculo de mulheres desde 2009, e de pensar o que teria acontecido. Ali eu trabalhava com a violência de gênero, né? No Brasil, no Tribunal de Justiça, e eu pensei ali, o que será que teria acontecido a essas mulheres se elas tivessem encontrado antes um espaço como esse, um círculo sagrado feminino? Então, a nossa situação de brasileira no exterior não é muito fácil, a gente pode se sentir sozinho, a gente pode se sentir perdido, a gente pode se sentir muito triste, ter vários tipos de problemas mentais, né? Então, um espaço, assim, acolhedor, de confiança, principalmente, né? Da brasileira com a brasileira, eu tenho certeza que só nos ajuda. Então, é isso. Não tem dúvida, isso é fantástico. E esses são trabalhos complementares, né? Porque aquilo que eu sempre falo, o trabalho, ele não é só salário, né? O trabalho, ele é satisfação profissional, mas ele também é poder de escolha. Já que o tema aqui é mulheres hoje. Bom, os meninos fiquem aí, tá? Já que a gente tá falando de poder de escolha, isso muda muito, eu espero ter uma diferença muito grande entre homens e mulheres e esse é o tema de hoje, né? Então, o trabalho, o primeiro investimento que nós, mulheres e homens, temos que fazer é em nós mesmos. Brava, né? Na nossa, em todas as áreas, na nossa educação, na nossa carreira, na nossa saúde mental, na nossa saúde física, porque somente assim a gente pode realmente, como é que eu posso dizer, construir, que seja relacionamentos, que seja trabalho, saudáveis, vamos dizer assim. Então, sem dúvida, isso não é ser egoísta, mas a gente precisa começar com a gente. E é claro, a gente também pode começar em grupo, né? Mas o foco é você realmente ok, né? Eu preciso me sentir responsável pela minha própria carreira. Ninguém vai pegar na sua mão e vai fazer acontecer. Ah, Marcela, tem alguma coisa fácil? Não sei. Não sei se tem alguma coisa fácil, né? Nem fazer dieta, fazer atividade física, vai fazer meditação. Cinco minutos de meditação, depois a gente conversa, se é fácil. Então, assim, não tem nada fácil na vida, mas a gente, ou a gente assume a responsabilidade, faz acontecer, ou a gente fica reclamando. Mas eu acho que essa é a estrada. Você citou um ótimo exemplo que é meditação, eu falo pra todas as meninas que fazem terapia comigo. Ah, mas eu não sei fazer, gente, é que nem aprender a escovar os dentes, né? Você sabe que vai te fazer bem, então você vai ali e faz, que te ajuda. Tá aprovado pela ciência. Mas vamos lá, já que o nosso assunto hoje aqui é mulher, vamos começar com uma primeira pergunta. Marcela, você acha que existe diferença na hora de procurar um emprego entre o homem e a mulher? A mulher pode sofrer algum tipo de estereótipo só por ser mulher? Então, deixa eu só avisar pras pessoas que não me conhecem, qual é o meu estilo? O meu estilo é dizer a verdade, ok? Dizer exatamente as coisas como são, e daí a gente consegue construir em cima. Daí a gente consegue ter uma estratégia pra poder superar um obstáculo, por exemplo. Então, assim, o meu objetivo não é nunca e nunca foi contar o mar de rosas. Então, a gente encara a situação como é. Então, eu sou muito realista, apesar de ser otimista e apesar de dar estratégia. Então, tem diferença na procura entre homens e mulheres? Sim. E a gente vai ver aquilo que eu tô querendo dizer com isso. Então, vamos lá. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu poderia dizer é Os italianos ou a cultura italiana, infelizmente, alguém já escreveu ali, é muito machista. Isso não significa dizer que em outros países do mundo não seja. Mas ela é tradicionalmente, se a gente pode dizer assim, machista. E vamos explicar o porquê. O papel da mulher dentro da casa, como a gente tem a coisa do mamone, a gente tem toda essa história. Então, a mulher italiana, a dona, dentro de casa, a mãe, ela tem um papel muito forte. Então, a mulher é geralmente associada como uma dona de casa, uma mãe. Eu acho que até, inclusive, no Brasil, no Sul, a gente sempre imagina aquela... Quando a gente pensa em comida, a gente pensa em mulher italiana, né? E, na verdade, isso é muito forte. O papel das mulheres na criação dos filhos. Mas não é bem assim no mercado de trabalho italiano. Então, as mulheres, geralmente, elas são vistas como papéis de, por exemplo, secretariado. É tanto que é secretária. Então, aqui, por exemplo, até o nome das profissões, a maioria dos nomes das profissões, não tem... Como é que eu posso dizer? Feminino. Feminino. Não tem a opção feminina. Por mais que agora a gente... A gramática, ela foi mudada, mas no dia a dia é todo uma outra coisa. Isso é a coisa que mais me angustia. Eu não obedeço a essa regra e eu falo sempre o nome no feminino. Eu aprendi na associação, eu não quero nem saber. Eu falo a avocata, entendeu? Eu falo tudo com a... Eu também. Quando eu faço o currículo, inclusive, das mulheres, eu apresento elas como no feminino. Isso, obviamente, na gramática é aceita, mesmo que no dia a dia, não. Então, tá. Então, é claro que a gente tá falando de uma cultura em evolução, né? Então, assim, o papel das mulheres hoje, ele tá mudando na sociedade italiana. E, ok, então essa é a primeira coisa. Como eles veem as mulheres? Isso significa dizer que se eu sou mulher, não consigo encontrar o emprego? É óbvio que não, né? Mas isso vai depender de empresa em empresa. Eu, como eu falei pra vocês, eu sou especialista em carreira aqui na Itália. Eu tava fazendo um curso na prefeitura de Milão. Praticamente pra... Todas eram italianas. E tinha uma italiana, que ela era diretora, e ela tava desempregada. Ela falou assim, Marcela, sabe aquelas pessoas bem queridinhas que tem uma vozinha assim, bem gostinha? Ela tinha a voz, ela era bem queridinha, a forma que ela falava. E ela disse assim, ó, Marcela, eu fui demitida porque eu não sou autoritária, porque eu não sou forte, porque eu não me empenho. Não me empenho, não. Eu não me imponho. Eu queria dizer assim, porque você não é homem, você tá querendo dizer, né? Só, né? E ela falou assim, mas ela não sei como fazer. Tipo, eu olhava pra ela, impossível. Tipo, eu não imaginava aquela mulher de forma alguma, tipo, tendo algum comportamento agressivo, né? E eu perguntei pra ela, ok, mas quais são os teus resultados? Ela falou assim, ela, tipo, são ótimos. Então, você não precisa mudar. Você não precisa mudar. Você é aquilo que você é e você vai continuar desempenhando o teu trabalho de uma forma fantástica, como você sempre fez. Aquela empresa que não era a empresa ideal pra você. Você vai encontrar a empresa certa. Acho que depois de dois meses ela tava contratada e tava trabalhando. Então, assim, a gente não tem que mudar. Tipo, aquilo que eu tô falando e continuo falando, o mundo, ele é feito de abundância. Você precisa de um trabalho, não de dez. Ah, mas eu fui pra entrevista de emprego e fui discriminada. Então, você denuncia e você que não quer trabalhar pra aquela empresa. Né? E, obviamente, se alguma empresa propõe isso pra você, você vai dizer o quê? Não. Você quer trabalhar pra uma empresa que propõe uma coisa desse tipo? Uma empresa que... Enfim. Anyway. E eu me lembro também de uma situação, ela foi a minha estudante em Torino, engenheira. E ela começou a trabalhar e descobriu que tava grávida depois de um mês. E ela ainda tava num período de experiência, né? E ela foi lá, depois de um mês, ela foi lá e conversou com o chefe dela. Falei, olha, eu acabei de descobrir que eu tô grávida. E depois de um... E eu sei que eu tô num período de prova e eu tô contando pra você. E o chefe falou assim... Eu amo... Tipo, a gente tá muito satisfeito com o teu trabalho. E não é um problema que você tá grávida. A gente vai, né? Não sei, a gente vai organizar o trabalho pra que você, de repente, nos últimos meses, você consiga trabalhar de casa, etc. E ele efetivou ela e ela continuou trabalhando lá. Então, assim, ó. Tem empresas maravilhosas. E é isso que a gente tem que entender. A gente não tem que aceitar... A mesma coisa é fato, né? Tipo, situações desconfortáveis. A gente... Se alguém faltou com respeito com você, isso, independentemente de quem você seja, você simplesmente denuncia. Então, quer dizer que você ser mulher e ser brasileira também pode ser mais complicado? Existe esse estereótipo da brasileira também no mercado de trabalho? Então, ser mulher tem essas dinâmicas que eu falei. Ser brasileira... Eu não acredito que seja um problema ser brasileira. Vamos dizer assim, a gente tem várias nacionalidades que vêm pra Itália. E a brasileira é uma daquelas que eles gostam muito, né? Quando você diz que é brasileira, eles estão felizes, né? Porque você é brasileira, puxa o assunto. Então, eu não vejo esse tipo de discriminação. Obviamente que o ser brasileira, mulher, pode ser associado a samba, carnaval, etc. Mas isso vai também da tua postura. Se eu tô no ambiente de trabalho, eu tenho que saber como comunicar, eu tenho que saber como investir. Então, eu, por exemplo, eu nunca fui discriminada por ser brasileira ou ser mulher. Mas eu não acho que seja um problema, não. É claro que tudo vai da nossa postura. Então, a gente busca uma coisa sem graça, a gente coloca a pessoa no lugar dela. Eu te conto só um exemplo. Depois, eu me lembro também de uma outra estudante. Ela era, trabalhava como gassonete. E um dos clientes, que era italiano, obviamente, está na Itália, falou assim pra ela, Ah, você é brasileira? Ela falou, sim, eu sou. Aí, ele falou assim, Ah, então dança o samba pra mim. Tipo, ela tava no trabalho, trabalhando como gassonete, a pessoa pede pra dançar o samba. Aí, ela sorriu e falou, Ah, você é brasileiro, né? Não, desculpa, você é italiano. Aí, ele falou, sim, sou italiano. Então, dança a tarantela pra mim. Você entendeu? Então, assim, às vezes, é falta de ignorância. A gente coloca a pessoa no lugar como sorriso. Eu queria completar dizendo, né, que isso é muito importante você estar falando da postura, porque pode acontecer com homem, porque eu tenho um irmão, né? O meu único irmão, ele morou em Paris muitos anos, dez anos. E o francês, ele é muito mais sério e rígido do que o italiano, digamos assim. Então, eu era muito jovem, eu nem morava aqui na Itália. Eu perguntava pro meu irmão, como é isso aí? O brasileiro sofre? É só um paralelo pra gente entender. E ele falava, não, tudo depende da sua postura. Eu nunca tive nenhum problema, sabe por quê? Quando eu marco um compromisso, eu nunca faltei. Quando eu chego o horário, eu nunca atrasei. Eu tenho essa postura séria. O brasileiro que chega aqui, né, querendo fazer, querendo não levar as coisas tão a sério, ele é cancelado da vida do francês. Porque o francês é aquela coisa da agenda, tal dia, tal hora, certinho. Então, se você mostra uma postura séria, né, como você tá dizendo, e sabe se colocar, não importa se você é homem ou mulher, e se você sabe ter a resposta exata, você não vai ter problema em qualquer país. Mais ou menos isso, Marcela? Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, aqui eu trabalho com italianos, né? Eu continuo trabalhando como, apesar da minha agenda, eu continuo trabalhando como consulente setor de recursos humanos aqui. E os meus colegas, eles me chamam de brasileira alemã. E não porque eu tenho dependência alemã, e não porque eu pareço uma alemã. Mas porque a pessoa aqui, né, já... Eu peço pizza. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês vão morrer do coração. Eu pedi a pizza na semana passada. Eu falei, tá bom, qual é o horário que você quer que entregue? Você pode trazer uma hora da tarde 1? O cara falou, o quê? Ele falou, desculpa. Eu falei, não, porque eu terminei de trabalhar uma hora, e daí, uma em uma, eu tava com conta. Exatamente. Alguns hábitos que temos no Brasil, principalmente eu que morei 20 anos no Rio, né? Uma coisa muito mais descontraída. Chegando no país onde você está, o meu irmão também morou no Rio, né? Chegando no país onde você está, você precisa se adaptar a como é aquela cultura, né? Que você vai fazer do seu jeito, de qualquer jeito, não é mesmo? A gente tem que se adaptar. Aqui o que eu sempre falo, a gente tem que trazer a nossa cultura, então eu trago o meu sorrisão, eu sempre falo, onde eu chego eu faço bagunça, às vezes eu falo alto, né? Eu sou uma pessoa, tipo assim, é meio difícil não me perceber quando eu chego a algum lugar. Porque eu sou animada, não sei o quê. Mas eu respeito as regras, né? Tipo, eu não corto o macarrão, eu não boto ketchup na pizza, eu não ando com sandália havaiana, eu chego no horário. E a minha experiência também, Marcelo, o que você tem para dizer? Por exemplo, nós somos mais informais no trabalho. Eu me lembro aqui, o primeiro trabalho que eu tive, às vezes, o italiano não tem muito hábito de falar da vida pessoal dele, né? Como brasileiro. Então, eu sempre via, dá aquele choque, e eu já ouvi muitas pessoas falando isso, mas é um ambiente mais sério, um ambiente de trabalho, né? Para você ficar, né, de conversa, e contando tudo o que te acontece. Eu já ouvi muitos relatos desse, com certeza você também, da brasileira que se espanta, porque o italiano é um pouco, assim, mais no lugar dele, né? Tem diferença entre o brasileiro é mais informal? Sim, o brasileiro, no Brasil, a gente é mais informal, né? Muitas vezes a gente, não sei, tá no meio da rua e diz, ei, tu! Né? A gente não é. Bom dia, não é como você tá. Enfim, e muitas vezes a gente é informal. De um lado, a gente é informal, no sentido que a gente pode, tipo, dar dois beijinhos, a gente pode abraçar, a gente pode perguntar como é que tá a tua família, né? A primeira coisa que a gente pergunta, oi, tudo bem, como é que você tá? E a gente quer saber mesmo, né? Então, aqui, a gente, as relações, elas são mais instrumentais. Isso não é ruim, nem é bom. Por exemplo, eu na universidade, a gente falava de psicologia, prova, professor, seminário, né? Então, assim, eu estudei com pessoas que eu não tenho quase informações da vida pessoal delas, né? Então, por mais que a gente tenha saído, a gente tenha se visto, mas a gente não tem essa informação. E a mesma coisa serve no trabalho. No trabalho, eu me lembro, no Brasil, a gente sempre tem aquela confraternização, então tem aquela amizade. E isso, aqui, a gente, não é que eles não são simpáticos, mas eles dividem muito. Colegas e amigos. Então, a gente tem essa diferença, sim. Muito interessante. Marcela, voltando um pouco ao que você já falou. Voltando um pouco ao que você já falou um pouquinho. Ser mãe, então, se torna uma maior dificuldade pra encontrar trabalho na Itália? Sim, não. Isso vai dar como você vai estar administrando essa situação. Muitas mulheres, elas se sentem menos. Elas se sentem, de uma certa forma, culpadas, porque vai deixar o filho. Aí vai todo o conflito, eu vou deixar o filho. Mas também eu vou pro trabalho. Então, poxa, se meu filho adoece... Eu me lembro de uma estudante que eu tive, que ela chegou a colocar na entrevista, na carta de apresentação, eu sou casada e tenho dois filhos. A gente não tem que dar essa informação, porque não é que esse daí não é um critério de seleção. Isso não é um critério de seleção. Então, na verdade, essa informação, se alguém te pergunta, você tem a intenção de ter filhos, você tem filhos, aí daí você decide como falar ou o que falar. Mas a gente não dá essa informação. Na entrevista de emprego, a gente não fala sobre marido. Eu sou casada com italiana. Você tem que dizer que você é competente. Você tem que dizer que você sabe negociar. Você tem que dizer sobre o teu percurso de estudo. Não, eu tenho três filhos. Lindo, maravilhoso. Tô muito feliz por você. Mas não é o assunto. No trabalho, a gente fala sobre... Na entrevista de emprego, a gente fala sobre entrevista de emprego. Então, a primeira coisa é não falar sobre isso. A gente não coloca sobre... A gente não coloca no currículo. A gente não coloca na caixa de apresentação. Tá. Se eles perguntam. Ah, eu tenho intenção de ter filhos? Tipo, eles podem perguntar. Você tem intenção de ter filhos? Ou você tem filhos? E daí a gente tem algumas coisas pra avaliar. Por exemplo, tem uma aluna minha que essa foi uma pergunta. Você tem intenção de ter filhos? Aí ela falou. Olha, eu não tenho nem namorado. Mas eu, pra ser sincera, eu tenho intenção sim. Daqui, não sei. Aí ele perguntou daqui a quanto tempo. Eu falei, talvez daqui a um quatro, cinco anos. Eu, sinceramente, nesse momento não saberia te dizer. E eles contrataram ela. Mas por que que eles perguntaram isso? Vamos entender a situação. Eles perguntaram isso por um motivo. Ela tava entrando ali para substituição de maternidade. Então, você imagina. A pessoa vem com substituição de maternidade. E tá grávida, né? Ou vai engravidar no próximo mês. Obviamente, né? É uma coisa... Eu vou ter que chamar uma outra pessoa para substituir a substituta. Então, assim, naquele momento, naquela circunstância, tinha até o seu porquê. Né? A gente tem que aprender a entender a intenção das pessoas. E a gente diz aquilo que é. Né? Sem peso. Você tem filho? Sim. Não é? Eu tenho um filho. Não sei o quê. Mas me desculpa. Eu consigo. Você tem filho? Sim. E a gente já tem uma estrutura. A gente é organizado. Exatamente. A gente não fala como Ai, meu Deus do céu. Isso é um problema. Não é um problema ter filhos. E a questão da diferença salarial. Que nós sabemos que no mundo inteiro existe essa... Infelizmente, esse problema no nosso mundo feminino aqui. Como é que isso se desenvolve aqui na Itália? As mulheres ganham menos no geral? É. Triste. Sim. Tem uma diferença salarial. Vamos dizer assim. Nos cargos, tipo, médios tem a diferença salarial de 3 mil euros por ano. Nos cargos, tipo, de chefia, etc. A gente tem uma diferença de 10 mil euros ano. E a gente tá falando de... Na mesma situação. Currículo, idade, né? Instrução. Então, isso é... É um dado, né? Isso é aquilo que é. Mas a gente também... Por isso que a gente precisa se informar. Eu preciso saber quanto é que custa. Quanto é que paga o mercado. Eu preciso estar informada sobre essas coisas. Você precisa informar assim. Exatamente. Eu me lembro que eu... Uma multinacional queria que eu trabalhasse a projeto. E eu sabia o quanto pagava e eu não aceitei de menos. E depois de alguns anos eles vieram negociar de novo. E eu disse não. Eu disse não. Não. Então, obviamente que é difícil dizer não quando a gente precisa trabalhar, quando a gente tem algumas contas pra pagar. Mas assim, ó... A gente não pode aceitar qualquer coisa. Porque a gente é estrangeiro. Porque a gente é brasileiro. Porque eu sou mulher. Porque... Não. 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 A gente tem que... Não tem diferença entre eu e um italiano. Já começa dessa postura. Tudo é questão da força da postura, né? Que você não se sente inferior. Exatamente. Não tem diferença entre mim e um homem. Né? Tipo, não tem diferença. Né? Então, isso obviamente... A gente tem que ver o percurso que a gente fez. Mas não é o fato de eu ter nascido mulher que eu vou ser menos do que qualquer outra pessoa. Não é o fato de eu ter nascido no Brasil que eu vou ser menos de qualquer... De uma pessoa. Tipo, eu não me sinto menos. E você também não. Sim. Então, a gente não é portadinho. A gente não vem em país terceiro mundo. Mesmo a gente não... Tipo, me conseguindo vindo da favela. Que não interessa onde você veio. Eu não vim da favela, mas... Tipo, do meu prédio... A favela era ali do lado. Né? Não interessa de onde você veio. Você chegou até aqui. Então, assim... Se você ainda superou tudo isso. Condições econômicas, etc. Você tem que ser orgulhosa. E orgulhoso do teu percurso. Antes do teu percurso�. Falam